Bebês têm questões com fraldas, adolescentes têm questões hormonais, na meia-idade as pessoas têm crises, na velhice, vendidos a farmacêuticos. Há muitas, muitas dimensões para isso. Todas essas coisas irão trabalhar contra você. Sua própria inteligência irá trabalhar contra você. E adolescência significa, eles estão trocando de pele, literalmente, de um estágio para o outro. Uma coisa simples é isso. Para os adolescentes, isso precisa ser esclarecido? Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos? Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma? se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando, se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito. Apenas se tornou legalizado. Tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas, muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há cinco fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem cinco aberturas. Sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok. Agora, literalmente, a cada momento de sua vida, a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons? Apenas imagine. Suponha que você viveu num mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por seis semanas, oito semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo. Em qualquer edificação que você chegue, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram, na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, no chalés. O porquê estou dizendo isso é você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio. porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidade você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la. É apenas uma máquina batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam, mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém. Pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma. Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções. Olá? Exemplos estão sendo criados. Pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções. Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter, quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não. Em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que, se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso... E me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os cinco anos de idade, tudo o que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela. Mas, algumas vezes, eles precisam sair da tela e fazer a coisa real. Sim ou não? Agora, desta forma, eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Por que eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite, eles bebem e... eles estão em hibernação. Ou eles estão fora, em algum lugar, ganhando sustento. Quando voltam para casa, estão em hibernação. Desta forma, todos estão seguros. mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora, eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sádana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol sentar ali e esperar? Então, uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido. Um pouco de Hatha Yoga, a maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. é um monte de Hatha quicker.